Olá, eu sou o Thiago, aqui do Prioridista Mecânico, e hoje nós vamos ver a segunda parte da série sobre 5 passos, para não errar na escolha do motor de passo da sua CNC. E nessa parte, nós vamos falar principalmente de alguns conceitos importantes que ajudam a gente a abrir a mente antes de aprofundar nos cálculos. Os cálculos são realmente muito importantes, mas tem que ter porquê a gente fazer isso e é isso que nós vamos ver agora. Então, fica aí até o final, vamos lá, vamos ver na tela. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o que o motor entrega para a máquina. Bom, o motor de passo converte a energia elétrica em um movimento de rotação. O eixo da máquina vai receber esse movimento de rotação para movimentar o cabeçote. Bom, essa energia vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é o torque, que representa a força com que esse cabeçote pode ser movimentado. E a segunda parte é a velocidade, que representa a rapidez com que esse cabeçote se movimenta. Bom, apesar disso parecer bem óbvio, é muito importante separar bem essas partes. No mercado é comum a gente ver pessoas esquecerem de considerar a velocidade quando precisa escolher o motor de passo. Em geral, a informação mais comum que a gente vê na hora que a gente vai comprar um motor de passo é o holding torque. E o holding torque nada mais é do que a resistência de giro quando o motor está parado. O motor de passo está parado, você vai tentar girar, não consegue, está difícil. Esse é o holding torque. Então, esse não é um bom parâmetro para ser usado como única referência para se escolher um sistema dinâmico, que é que nós vamos usar para uma CNC. Bom, é isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo conceito. Muito bem. Agora nós vamos ver aqui como o motor entrega torque e velocidade para o eixo da máquina. Bom, existe uma relação entre torque e velocidade. É uma curva, um gráfico. E essa relação mostra que a energia tende a ser constante, né? E que a velocidade diminui conforme o torque tem que aumentar e vice-versa. Se eu preciso de mais torque, a velocidade vai tender a diminuir. É como se fosse uma balança mesmo. Os valores tendem a se equilibrar. E nesse exemplo real de curva, nós vemos que o valor máximo de torque disponível no eixo é muito inferior ao holding torque. E conforme a velocidade, o RPM, ali vai aumentando, rapidamente o torque disponível no motor vai caindo. Bom, basicamente é isso. Vamos passar para a próxima etapa, então. Nesse tópico, nós vamos verificar o quanto de torque e velocidade o motor consegue entregar simultaneamente. Certo? Para isso, nós vamos simular três situações. A primeira seria uma situação de G0, onde vai aparecer um torque mínimo e uma velocidade máxima. Numa segunda situação, uma situação mais crítica, uma usinagem de alto desempenho com torque máximo e velocidade máxima de operação. Depois, basta tirar praticamente a média dessas duas situações para verificar uma situação de torque médio e verificar como a gente enquadra a máquina como um todo. E basicamente é isso. Um bom projeto depende disso. Avaliar algumas hipóteses. São umas hipóteses mínimas para um bom projeto de motor. Então é isso. Vamos para o próximo tópico. Nessa última parte, nós vamos ver a importância da rigidez da estrutura. O motor e a estrutura têm que ser compatíveis. Vamos ver dois exemplos, um bom e um ruim. O motor e a estrutura tem que ser compatíveis. E é isso aí, essa foi a dica de hoje, espero que essa dica te ajude, que você tenha gostado, um abraço, tchau tchau